Olá rapaziada, quero iniciar mais um videozinho do canal aí, esse vídeo vocês vão ver a gente vindo embora no caminhão do Gustavinho que é gasão preto, vídeozinho pesado, agradecer a cada um que tá vendo o vídeo, o canal tá bombando, vídeo de um dia postado, 70 mil visúliação, mas isso é graças a vocês, então agradecer de coração, lembrando galera que o Jetta, o resultado do Jetta é dia 25 do 3 agora, então pra você que quer tentar sua sorte, cabelo tá bonito, hein? Não, nada a ver, irmão. No nosso Jetta, lembrando que eu entrei em qualquer lugar do Brasil pra vocês e na maior promoção, tá saindo 1,25 cada número, já vai aqui no link da descrição do vídeo e garanta logo o seu número que sábado que vem, próximo sábado dia 25 agora, 3 eu posso tá ligando pra você e falando que você ganhou a nave e eu vou entregar na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, pessoalmente, hein galera? Isso aí, se joga no vídeo, dá seu like, curte, compartilha com os amigos aí, videozinho top, deixe seu comentário, que é muito importante pra nós, para o Instagram do Gustavinho, manda uma mensagem positiva pra ele lá, falou galera? Então é isso aí, play no vídeo! Tentei, tirou um modinho, eu fui levantar o Peregarretos, Enche de bolo, não queres não? Sério? O que que é? Não saiu! O Joaquim que faz bom, né? Só pra vender, eu te devo, deu? Deu! Aí ó, eu vou botar com outro, só pra tentar tentar. Não, deu, mas depois aí vai dentro, porque ele deve. Vai, deve, deve ser! Deve! Aí, eu fui, 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 fui! Na hora que eu tirei a mão, assim ó, minha acesa escureceu, queimou no chão, morriu. Ô, eu tô falando sério, hein? E aí? Aí, aí eu fui moldando os pontos, Pensa, você agora foi para o propósito. Ué, achei que ele moldou. Não, senhor, como é que tá seu coração? Mostra aqui de novo. É do lado de cá, né? Não, senhor, viu, mano, eu vou fazer... Como é que tá o coração? Do lado de carro. Como é que fez, barulho? Esse é o freemotor do NH, oi. É o freemotor... O freemotor do NH, eu parei quando eu vi de H4, eu fiquei estruturando ele há 5 horas. É mesmo? Ficando na orelha? Porque não faz barulho demais. É o quê? Tem que vender, viu? Muitas coisas. O cara é costume, né? Mesmo? Costuma só. Como é que é o freemotor? É, ué. Hoje o caminhão tem vida. Ó, você tava na paladeira hoje, mano, galera. Tá, você achou? Nossa, oi, mandou um áudio de 32 minutos. Mas eu cancelei, hein? Esse aí eu cancelei, eu fiquei com vergonha. Só tava contando tudo que deu na viagem, aí eu fiquei com vergonha. Já, ia dar mais uma hora e meia. Ia. O cowboy abandonou eu. Ele falou, ah, não, eu vou fingir com o rapido. Não, não. O telefone botou no telefone, não bora nenhum. Não, mas eu cheguei em viagem agora. Não é justo ficar filmando aqui, não. Não é justo? É justo. Não. Não sei se você tava em casa. Tá direita de autoragem, não? Não, mas aí o sinal de quilô, bem, não. Ó. O carro é esse aí. Eu não vou vender, não. Aí, cara, eu quero vender. Não, eu vou vender mais, não. Eu cheguei em casa. Agora, olha, as horas, ficou até bonito. Você tem que imaginar que tudo que você vê, você tem que voltar. Tudo que você vê, você tem que voltar. Não, eu arrumei o serviço agora, só aqui dentro. Ah, não? É, aí não vai precisar mexer, não, mano. Vai ser. Porque o carro foi mandato, tem água no pedal, tá certo. Não é doido? Tinha hora que eu parava e falava, ô, cowboy, deixa eu jogar água nos pés, vai pegar fogo. Os pedaos chegam de vermelhar lá dentro. Parece que você desceu o puxão sem chinelo lá no bordel. É. Quantos pacotes de fogo agado você levou? Oito pacotes. Tem dois ali no bolo de borda só. Meu, essa gastou tudo? Oito caixas de fusível. Oito caixas de fusível? Você tinha que ter levado para ela mais, hein? Não dizia que deixou. O cowboy tem, mas ele estoura pneu, tem, Zé? Só viu que essa viagem foi, né? Aquele ali é um Michelin no ouvido. Aí, o cowboy, ele deixou o cowboy andar uns 30km, o que aconteceu? Colocou o pneu, pegou o pneu. Colocou o pneu, aí passou o pneu estourado para a minha cabeça. O cowboy andou vazio. Entendeu não o que está acontecendo? Ah, por isso ele não dá conta de pneu. É, ué, estourou o pneu dessa aqui, ele pegou o pneu estourado, colocou lá na minha e mandou foto. Sim. Quando nós encontrei com ele o pneu já estava estourado. Não tem nada a ver com aquilo. Não, roubou de outro. Não tem nada a ver com aquilo. O cowboy andou vazio, filho. De um posto no outro, lá dentro do Parnamirim, estourou o pneu do truque. O truque estava levantado e era um Michelin novo. Está até levantado? É pecado que o cowboy estava levantado. É a praga dele. É a praga dele. Olha lá porque você não passou o caminhão no Roll-On ali, ó. Olha lá. É, ué, vai lá tudo. Não tem nada a ver com o pneu, vai lá e vai jantar. E é a breagem? É a breagem. A breagem, você já ligou com esse gizalão velho 250? Quando ele volta na canela, tem hora que parece que não ser, porque é descontado toda a rádio. Você bate e volta assim? Ele volta na hora, filho. Se o dedo estiver pra cima, pega no dedo e volta ele pra trás. Você tem que pegar ele com o peito do cacanhaque, com o negócio aqui. Ele foi me mostrar que o caminhão não batia nada, ele fechou o zido. Quando eu não batei nada, ele já abriu, não cozinhou. Não, mas aquilo lá estava num lugar lisinho. Eu falei, aqui eu tenho que filmar. Aí era que não, aí ele falou, não bate nada. Aí estava chegando aquele sonorizador de Jaguacuara, eu falei, agora... Aí eu desliguei a ouvir rapidão. Aí ele foi, ele falou assim, começou a fazer um barulhinho aqui, mas é normal que todo o volvo. Mas você já viu o volvo que não bate? Dá mais desses aí, Robocop, eu não sei não. Se você achar um volvo desses que não bate o pai dele, eu... Esse... Mas esse caminhão é macio demais, esse caminhão é uma coisa de novo. Estou vendendo porque eu vou zedei. E aí, vamos? Ah, mano, vamos. Eu vou pegar o pitreiro agora. Eu vou fazer uma geladeira, mano. E o aquato bato, vamos, 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 vamos. E esse carro aí, mano? E a fila, e a fila? Eu vou arrumar um com o redutor pra você também. Vai dar tempo. Bora, né, Chuck & Ours? Ahn? Certeza. Olha que liga da farina aqui, ó. Aqui, ó. Bora, nós vai mesmo. Ó o Léo lá atrás, ó, galera. Tá vendo aí nesse carro aí, ó. 2005, 2005. 6 machos. Ó, Xenon, ó. 0,1 dos lombos aí, galera, ó. O passador de frente tá evoluindo. 0,1 dos seis aí. Ó, parabéns, tem que trocar. Ferramentos. Charma, né? Ó, caminhãozão doido, ó. Ó, 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 ó. Agora nós vai mesmo. Olha o lugar que nós fez, os adeus vivem mais cedo. E cadê a? Vai, vai, vai. Mas não sei, não. Bora olhar onde o trem, ó. Eita, parece que não tinha usado com essa volante levantada. Aí, ó. Aí, sim, ó. Chama. Bora, meu. Rapaziada, paramos. Viu que eu tiver um carro de tração traseiro na rodovia, eu vou brincar nesses pedaços. Aí, ó. Ó a bitola de vocês aí, velho. Olha a bitolinha de vocês, Balança Brasil. Menos de nove dias pra finalização. O resultado é dia 25 do 3 agora. Lembrando que eu vou entregar pra você em qualquer lugar do Brasil. E na promoção sai até 1,25 cada número, hein, galera. Ó a livezinha. Ó esse cara, mano. Só ganha quem participa e acredita. Dessa vez é você que vai receber minha ligação e vai colocar essa barra na sua garagem. Falou, minha turma. Vocês tão ligado que eu faço pra vocês como se fosse pra mim. Imagina a sua geringonça na sua garagem, mano. Meu Deus. E bora, né? Tocando o pretinho pra gente não pegar. É, agora o pai vai gastar mais dinheiro com o pretinho, certeza. Já falei por dentro que a viagem que eu vou tem que colocar um latão de 50 mil. Olha o corelão da bicha. É... Ô meu Jesus. É doido. O motor vai rodar bronzinho na viagem. Só foi o nosso. Tamo aqui diretamente aqui e faz... Não faz 24 horas que nós tá com a mesma roupa ainda não. Tem que bater. Não, faz. Acordou é 3 horas. Já é quase 3 horas da manhã, mas 24 horas com a mesma roupa. Que burro. Dá zero pra ele. Ô. Pó, pó. Ele agora é um chofé. Olha aí pra vocês verem. Nós tá aqui saindo em Minas Gerais. De Minas Gerais. Baixa essas músicas, né? Ué. Vamos, acelera, vamos vendo. Senão não vai chegar em casa, não. Curtindo o rolê aí, cara? Tá certo, né? Vamos botar. Esse bonecão lá no reto do Banda. Botasso, botasso. Visse? 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 Visse. É uma pouca ideia, gente. Nós vai escutar uma serestinha aqui e depois daqui a pouco nós volto. Tchau pra vocês. É, rapaziadinha. Infelizmente, uma amiga e irmã, um caminhoneiro sofreu um acidente ali. Entre Luz e Bom Despacho. Baruíra, que é essa, mano. O que é isso? Perfume. E aí a gente já tem que fazer um desvio. De Bom Despacho pra Moema, de Moema pra Lagoa da Prata. Lagoa da Prata pra Luz. Chega de lá de Luz. E o acidente dele foi entre Bom Despacho e Luz. Que é... Ficar de Luz. É, vocês entenderam? É, é isso mesmo. E aí pra vocês verem a situação? Ô, meu Jesus. Estrada ruim. Parece que uma ponte caiu ali onde fizeram um desviozinho de terra. Ó, mãe, eu sou enjoado com o carro, velho. Igual eu garanto que o Gustavinho tá todo se mordendo lá dentro do caminhão. Que nós paramos e retocamos o pretinho ali agora mesmo. E pega uma estrada de terra, desce toda empoeirada. Agora mesmo ele vai querer parar de novo, passar a sonela nas rodas e retocar o pretinho. Galera, enfim. Vou falar aqui pra vocês. Me sinto mais uma vez uma pessoa realizada. Deus vem só iluminando. Graças a Deus. Cada dia mais. Tudo que tá acontecendo na minha vida. É... Propósito de Deus. Mérito do meu trabalho lá atrás. Que a gente tem... Graças a Deus tem um nome, né? E assim... Deus vem só abençoando. Queria agradecer a todos vocês mais uma vez. Que me motivam. Tá sempre continuando, né? A gente escuta muitas palavras de muitos fãs. Vê os comentários dos vídeos. A ponte aqui só passa um card cada vez, pessoal. Pessoal, comenta nos vídeos. Comenta às vezes no Instagram. E aquilo nos motiva muito pra tá continuando. Pode ter certeza. E tô realizando mais um sonho. E dessa vez tô realizando não só um sonho meu. Mas tô conseguindo realizar um sonho de uma pessoa muito querida pra mim. Que é o Gustavo. Vocês vêem na cara dele. Vêem na cara dele. Vocês vêem na cara dele. Que é uma pessoa muito feliz. Apesar de tudo que aconteceu na vida dele. Isso é uma das coisas que faz ele esquecer um pouco dos problemas do passado. Que é igual eu falei nos vídeos passados. Hoje uma pessoa que ele tem como consideração. Eu sei que é de coração. Sou eu na vida dele. Como uma pessoa da família mesmo. Saindo, saindo. E não é falando pra falar em vídeo não. O pessoal sabe. Quem conhece pessoalmente aí sabe. Porque nós dois é consideração muito grande um pro outro. E se ele tivesse que ter uma oportunidade dessa na vida. Eu teria que ser comigo. E chegou a grande hora dele. Então agora é aprender a abraçar essa oportunidade. Eu falei pra ele não fazer gracinha. Pra mostrar pros outros. Que caminhão querendo ou não é uma máquina. É uma ferramenta. É perigoso. Que o pessoal aí sabe. Igual nós tá fazendo um desvio aqui agora. Que um caminhão tombou ali. E assim. É uma ferramenta que pode machucar uma pessoa. Se for pra fazer graça. Olha quem tá falando. Olha quem tá tentando sermão. Graças a Deus nunca aconteceu nada comigo. As orações da manhã também. Lá de casa. Ju, a ideia do teu colegiado. Quem conhece sabe. Meu Deus. É assim. Eu tô muito feliz. Por poder estar ajudando ele. Realizar esse sonho. Realizando meus sonhos junto também. Agradecendo sempre a Deus. Vocês pessoal. Não tenho o que falar. Fico até sem meio sem palavras. Sem saber o que falar direito. Mas é isso aí. Vocês entenderam que é felicidade. Às vezes a gente fica até meio travado. Sem saber o que falar mais. Que eu tô falando de coração pra todo mundo aí. Que eu tô muito feliz. É porque eu tô muito feliz. E o pessoal sabe. Que eu sou chato. Se o caminhão não tivesse me agradado. Eu sei que eu vou ter que pintar algumas coisas. Que o caminhão é todo original. Porém o caminhão é um caminhão mais velho. Mas é um caminhão que tem uma procedência muito boa. Que se não tivesse. Vocês sabem que eu não teria comprado. Porque eu sou enjoado. Enjoado não. Muito enjoado. É igual o carro aqui galera. Eu faço os treinos como se fosse pra mim. O carro tem 12 mil quilômetros. Deu carro extra. Impecável. Olha pra vocês aí. Ainda desse carro. Imagina você viajando aqui dentro desse carro. Uma barca dessa. Não tenho o que falar. Como um carro desse aqui é top. Porque eu já andei. Quantos mil quilômetros do carro? Peguei o carro com 7 mil quilômetros. O carro já foi pra 13 mil quilômetros. Viajei ó. Eu tava lá na divisa do Rio Grande do Sul. Atravessei Santa Catarina. Atravessei Paraná. Atravessei São Paulo. Atravessei Minas Gerais. Hoje vim Belo Horizonte. Que é mais 400 quilômetros da minha cidade. Então. Tô andando no carro de vocês. Pra mostrar que o prêmio é realmente de verdade. E olha que tem rodar o 20 hein galera. Tem suspensão A. E eu andando isso tudo. Pra mostrar pra vocês que é capaz. Que tem muita gente. Ah não tem carro com rodão. Eu não viajo não. Porque é perigoso. Perigoso. Mas a pessoa que ela sai. Já com medo. É que acontecem as coisas erradas. Eu saio agradecendo. E pedindo adeus. E me ilumine. E vamos embora. Esse jogo é 200. Mas aquela pessoa. Ah eu não vou mexer. Igual eu falei esses dias. Da ação aqui do carro. Ah. Meu sonho era ganhar. E aí. Mas boa sorte. Ah mas eu não joguei não. Mas. Se você não jogou. Como é que é seu sonho ganhar? Se você quer você mesmo. Não tenta a sorte. Não arrisca. Só ganha quem joga. Né. O caso desse vídeo agora não é esse. Mas eu tô falando assim pra vocês. O negócio é tentar. É sempre pensamento positivo. Pra as coisas dar certo. Né. Porque a pessoa. Como eu falei. A pessoa já. Tem que entrar sabendo que vai dar certo. O foco dela tem que tá entrando sabendo que vai dar certo. Se ela entrar. Aí eu tenho medo. Né. É igual a pessoa que tem medo. É aquela pessoa que pega a rodovia pra dirigir. Um domingueiro que fala. Que só pega a rodovia de domingo. Pra ir na cidade vizinha. Lá no parente. Almoçar. Aquela pessoa não podia nem pegar a rodovia. Que ela já entra tremendo. Ela chega aqui. Ela senta quase em cima do volante. Os braços dela ficam dobrados até assim. Parecendo que tá dirigindo uma Scania. De carro pequeno. De tanto que ela tá perto do volante. A cara dela tá pregada aqui no parabrisa. De jeito aqui. Ela não vê nem o painel do carro. De medo aí. Aí ela já entra com medo. Ela faz cagada na rodovia. A pessoa pega quando é feita de 60 por hora. Em cima da rodovia de carro pequeno. No domingo. Então é o foco da sua vida. Tem que ser sempre pensamento positivo. E correr atrás de seus objetivos de vida. Pra você conquistar. Pra você realizar. Pra você sempre fazer as coisas que você tem vontade de dar certo. Não entra com medo. Olha as estradas galera. Vocês veem? Meu Deus. Olha não. Não tem condição não. Mas enfim galera. Esclarecendo mais um pouquinho aqui dos meus pensamentos. Às vezes meus pensamentos não são iguais aos de todo mundo. Mas é os meus. Graças a Deus tá dando certo pra mim. O jeito que eu penso. E às vezes nem pra todo mundo. Eu posso tá certo. Mas tem muita gente que abraça os meus pensamentos. E também dão certo pra elas. Então vamos foco. Depois eu gravo pra vocês. Na chegando na cidade. E eu tô muito feliz. Pode ter certeza que eu tô muito feliz. Às vezes a pessoa tem uma impressão da gente através de internet. Ou às vezes a gente tá num evento. E tem... Você dá atenção pra 20 mil pessoas galera. Mas 50 você não dá a quantidade de atenção. Ou a pessoa fica te vendo ali. Ela tem vergonha de chegar perto. E esse certo tipo de pessoa depois ela fala mal de você. Ah não. Berei que é cara não. O cara é metido. Que é cara... É desumilde. Ih, eu já escutei demais na minha vida. Pessoa que tem uma impressão de você através da internet. Mas um dia que te conhece pessoalmente. Ou me desculpa cara. Vai que que foi? Rapaz, mas eu já te julguei na minha vida. Já falei mal de você sem te conhecer. E hoje eu tenho que te pedir desculpa pessoalmente. Depois dessa... O mundo vai de conversa que nós temos. Não julgue um livro pela capa, tá? Não tô falando só de mim não. De qualquer outra pessoa. Se você não gosta dela, não julga ela. Que às vezes um dia pode ser seu melhor amigo. Desculpa pelo desabafo. É muita gente me pedindo. Pra mim fazer mais vídeos, mais conteúdos. Tô tentando abraçar o canal por vocês. Pra vocês. E por mim que eu também fico muito feliz. As coisas tão dando certo. Então, de vez em quando, vou desabafar com vocês. Vou fazer um pouco de mais vídeos falados. Igual eu tô falando. Que tem muita gente que fica muito satisfeito. Pra eu estar conversando com vocês. Falou, turma? Agora, depois eu filmo mais pra vocês. É isso mesmo. Bonecão tá massa. Falou, turma? Vídeozinho top. Cala a boca, Bruce. Não atrapalha seu pai. Não, meu filho. Galera, vídeozinho top. Vamos ver. Talvez até o rebocão vai voltar em peso. Tava trabalhando com outras coisas aí, galera. Há 11 anos e o trem enfraqueceu. E agora talvez eu não voltar pro ramo de caminhão. Vamos experimentar aí um caminhão diferente. É isso mesmo. Eu dando força. Como é que eu enxergo? É, então é isso aí. Agradecimento a cada um que viu o videozinho aí até o final. Papai de Céu possa abençoar cada um de vocês. Manda mensagem positiva pro Gustavo, hein? Tô no Instagram dele. Deixa aqui nos comentários dos vídeos também. Que é muito importante. Que a gente tá lendo todos os comentários, galera. Dando um likezinho. O Andrei, meu editor, é viado. Dá o cu e dá o rabo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E é isso aí, galera. Vamos ver o que a gente vai aprontar aí com a terra e o bocão. Acho que vai crescer, hein? Vamos ver. Estamos vendo uns projetos aí. Vai vir mais naves, se Deus quiser. Se o Teta tivesse carteira de carreta, eu talvez já ia lançar outra agora. Que eu aproveitar a minha doidura, né? Falou, turma? E a Dodge Ram tá à venda. 2021, 2021, sem retoque. Carro extra, único dono. Falou, turma? Então é isso aí. Papai de Céu possa abençoar cada um. Faz sua fézinha lá no Jetta. Que acredita. Dia 25 agora. Resultado pela Loteria Federal. Vai receber uma ligação do meu número. DDD34, hein? Falou, turma? Boa sorte. Então, pra geral que tá participando. É nóis. Boa sorte na ação do Jetta. É nóis. Boa sorte na ação do Jetta. Boa sorte na Jetta. Obrigado.